Música Então vamos continuar aqui na feira, tem muita coisa, você que está assistindo aí no hot site da PUC, tem coisas muito bacanas, aproveite, mande um recadinho pra gente, veja se você tem alguma dúvida e vamos apresentar mais, oi! Já está rolando uma prova aqui. Meu Deus, já está rolando uma prova, o pessoal mal chegou, nem sabe o que vai se fazer, já está fazendo prova. Que questão que é essa aí? Oi, tudo bom? Que questão que é essa? Oi? Qual questão que é essa prova? História? Ai, é uma prova, é história? Ela está perdida, ela não sabe o que ela está fazendo aqui, gente. O que você está assinando aí, hein? Como é que é o seu nome? Raíssa. O que você está assinando, Raíssa? É pra eu assistir uma aula. Ah, pra assistir uma aula de? História. Olha, que bacana, a Raíssa vai assistir uma aula de história aqui, que divertido. Raíssa, você já tem incerteza do que você vai fazer ou você vai assistir essa aula pra tirar alguma dúvida? É, mas pra eu assistir e ver como é que funciona mesmo. É, e olha aí, já estão sacaneando a Raíssa, hein, gente? Olha só, deixa a Raíssa dar entrevista, gente. Raíssa, me diga uma coisa, você vai fazer história ou você tem alguma outra opção também? Não, a minha segunda opção é, na verdade, a minha primeira opção é veterinária. E a segunda história? Não, não sei. Ah, não tá? E a segunda opção? A segunda seria a nutrição. Nutrição. Ah, bacana. E tá curtindo a feira aqui, Raíssa? Tá bem bacana, adorei. Você viu que a Raíssa, ela tá bem empolgada em falar com a gente, ela não largou aquela caneta, ela quer saber da aula de história dela. Então a gente vai partir pra próxima pessoa, vamos ver quem tá aqui. Obrigada, Raíssa, boa feira. Aí, Luana, eu tô aqui com a iCarly, que faz aquele estilhado da televisão. Oi, Carly, como é você? Oi. Como é você? Eu tô bem. O que você tá fazendo no Brasil? Tô nervosa. Tá bom, como é que é o seu nome? Carla. Carla? É a iCarla? E aí, Carla, o que você tá achando da feira? Muito interessante, muito interessante. Já passou pelo coquetel lá? Já, já. Mentira? Mentira. Já foi no Muro de Escalada? Não, ainda não. Não é a tua área? Não. Então, Carla, fala pra gente... Ô, Carla... Ninguém nunca cantou essa música pra você, né? Não, né? Carla, fala pra gente aqui, o que você vai fazer na tua vida? Psicologia. A segunda psicóloga do dia. Eu acho que é com a gente o negócio, Cadu. Eu acho que os psicólogos vão dominar o mundo, porque já é a segunda pessoa que a gente pega aqui hoje, que fala que vai fazer psicologia. Por que você vai fazer psicologia? Ah, eu não sei. Eu me identifico bastante com o curso e tal. Eu adoro. Então tá bom. Eu me emocionei agora, sabe, gente? Porque, pô, os psicólogos ajudam a gente, né? É verdade. Ó, parabéns. Uma pessoa que já sabe que vai fazer a sua vida, né? Decidida, né? Decidida. Parabéns pra você. Boa feira pra você. De nada. Muito obrigada. Boa feira pra você.